Conversa com o meu povo Maria do Sim A Virgem Maria Nossa Senhora chegou a plena realização das potencialidades humanas pelos merecimentos do seu filho amado foi preservada da mancha do pecado original viveu nesta terra conduzida pelo chamado de Deus para depois ser elevada ao céu como professa a fé da igreja na Assunção de Maria todas as realidades desta terra são assumidas e acolhidas para adquirirem um valor de eternidade sua presença e seu exemplo resplandecem como sinal luminoso para todos podendo nela encontrar conforto e força todas as vocações e estados de vida olhar para Nossa Senhora estimula a caminhar com segurança certos de que fomos feitos para o alto e para a felicidade no mês das vocações voltamos olhar para a aventura humana e religiosa nela vemos realizada a vocação fundamental de todos os seres humanos pois em Cristo Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e imaculados diante dele no amor toda a vida de Nossa Senhora se orienta para o seu filho Jesus verbo de Deus feito carne ela se esvazia de si mesma e de seus próprios projetos para abraçar o caminho da santidade tornando-se ícone do que todos somos chamados a viver pois fomos convidados a percorrer a estrada da resposta fiel a Deus o apóstolo São Paulo convicto da escolha feita em sua vida apresenta-se diante das suas comunidades na inteireza da sua entrega a Deus pode então abraçar como próprias as atitudes do mesmo Senhor Jesus Cristo diz o apóstolo na segunda carta aos coríntios pela fidelidade de Deus eu mesmo vos asseguro a nossa palavra junto de vós não é sim e não pois o filho de Deus proclamado entre vós por mim por Silvano e Timóteo nunca foi sim e não mas somente sim ao contrário é nele que todas as promessas de Deus tem o seu sim garantido por isso também é por ele que dizemos amém a Deus para a sua glória é Deus que nos confirma a nós e a vós em nossa adesão a Cristo como também é Deus que nos ungiu foi ele que imprimiu em nós a sua marca e nos deu como garantia o espírito derramado em nossos corações é com igual certeza que ousamos olhar para Maria Nossa Senhora a primeira na resposta ao plano de Deus que o seu sim se expresse também em nossa vida Maria deu o seu sim à vida sua existência desde os primeiros passos e olhares era voltada para a palavra do Senhor e para uma vida humana saudável na pobreza e no escondimento de Nazaré foi na escuta da mesma palavra que se entregou na oblação total da própria liberdade tornando-se generosamente escrava da palavra seu sim radical dado a Deus mudou-se ao seu plano de salvação mudou a história da humanidade eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra responder responder com generosidade a Deus é o ato mais digno da vida humana todas as vezes que alguém dá sua resposta a Deus atualizando a graça do batismo o Espírito Santo vem sobre a pessoa e realiza sua obra edificando o bem de Maria queremos aprender a dizer sim quando as incontáveis angústias de nosso tempo tantas vezes nos preocupam vale a pena tomar consciência de que a vida de Maria foi marcada pelas surpresas do cotidiano e pela dor visita inconfundível do Senhor para que se repita o nosso sim diante das eventuais decepções experimentadas ou as dores e pecados pessoais e sociais a mulher do equilíbrio e da firmeza seja vista como sinal a igreja identifica sete situações dolorosas muito semelhantes a aquelas vividas por nós Maria elevada ao céu em corpo e alma levou as cicatrizes da dor para que ninguém desanime no caminho da perfeição a que somos chamados uma espada a transpassar o coração na profecia de Simeão se um anjo lhe anunciar a sua vocação de mãe do verbo de Deus feito carne muito cedo entendeu para cedo amadurecer o alcance de sua resposta a Deus não voltou atrás e acolheu de pé na obediência o projeto de Deus em sua vida de fato o Senhor não nos engana prometendo apenas consolações mas mas nos abre o horizonte com realismo para que todos aprendamos a viver com José Maria soube que seu filho poderia ser morto pelo ódio sanguinário de Herodes doeu-lhe o exílio mas aprendeu e ensina a todas as gerações de cristãos a coragem para manter a fé a qualquer custo não é difícil identificar em nossos dias no mesmo Oriente Médio onde vivia Maria e onde vivia José levas de cristãos em fuga por serem cristãos firmes diante da aprovação o mundo parece o mesmo terceira espada transpassou o coração de Maria quando perdeu seu filho no templo teve que compreender que o Jesus o seu coração é filho do Pai do céu e tem uma missão que supera todos os laços e afetos humanos em sua dor se encontram as perdas humanas e a liberdade com que os pais e mães vão de educar seus filhos não para si mas para Deus e para a vida olhando para a frente no caminho do Calvário a Maria discípula se encontra com seu filho que carrega a cruz mais uma espada a multidão não é capaz de entender a profundidade do olhar santa cumplicidade daquela mãe que se fez companheira e colaboradora do Redentor ali estava presente o silêncio e o assentimento corajoso de tantas pessoas que não se negam a dar a sua colaboração na realização do plano de Deus aos pés da cruz quando o filho único a entrega como mãe a humanidade chagada representada por João Maria experimenta a desolação dando sua resposta e pronunciando o seu segundo e definitivo sim está de pé mulher madura para o amor e o sofrimento testemunha a morte redentora do seu filho em sua coragem resplandece a disposição de todos os que estão prontos a viver a palavra completo na minha carne o que falta as tribulações de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja o que falta é a participação pessoal aquela que receber o anúncio de uma espada de dor vê a lança do soldado transpassar o lado do seu filho exangue para depois acolher nos braços e depois ser sepultado o seu corpo mais duas espadas duas dores lancinantes para se completar o caminho da perfeição e da maturidade Maria do Sim nos ajude a percorrer a estrada da maturidade humana e cristã e sua vida assunto ao céu seja o sinal para a nossa caminhada permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta para continuar para a conversa com o meu povo conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã eu quero retomar com vocês o ritmo das nossas conversas eu fui a Itália para uma reunião de bispos na cidade de Trento passei pela cidade de Roma mas só de passagem e retornei na semana passada durante esses dias vocês ouviram e assistiram alguns programas preparados pelo Padre André a quem eu agradeço justamente por colocar à disposição de todos seus conhecimentos sua sabedoria e o seu zelo e agora retomamos esse ritmo das nossas conversas e as perguntas que as pessoas nos mandam de vez em quando o senhor Raimundo Arruda filho manda várias perguntas ele perguntou por que uma pessoa pode ser chamada santa e precisa morrer para ser reconhecida e que o Papa tem a proclamar e ele cita alguns textos do Antigo Testamento ou do Novo Testamento nos quais os cristãos são chamados de santos e é verdade a nossa vocação é a santidade São Paulo se refere a suas comunidades dizendo os santos que habitam em tal lugar muitos santos na prisão é verdade nós precisamos estar atentos senhor Raimundo porque algumas palavras elas são usadas com um peso diferente com uma tarefa diferente a santidade ensinava João Paulo II a santidade e a evocação de todos nós é a estrada que todos somos chamados a percorrer quando a gente tem a beatificação ou a canonização de uma pessoa é que a sua vida foi verificada e foi analisada e quando ela é canonizada canon quer dizer lista colocada na lista de homens e mulheres que podem ser vistos como exemplo da vida cristã neste mundo é assim que nós nos colocamos diante das pessoas que são chamadas santas depois o senhor pergunta a respeito daquilo que se pode fazer pelos mortos acontece o seguinte quando nós reconhecemos alguém que é santo nós estamos valorizando a vida que essa pessoa percorreu aqui na terra e santo agostinho ensinava que em relação aos mortos nossos mortos nossas pessoas que viveram nessa terra nós precisamos e podemos sim rezar por essas pessoas depois o senhor cita alguns textos do antigo testamento por exemplo do livro do Eclesiastes os mortos não sabem de coisa nenhuma porque a sua memória jaz no esquecimento eu quero observar com o senhor uma coisa senhor Reimundo no antigo testamento houve uma evolução na compreensão das coisas se eu tomo um texto do antigo testamento solto fora do contexto eu infelizmente poderia até matar uma pessoa mas não é assim a gente tem que ler o texto e procurar saber o ambiente em que aquelas coisas foram ditas ou escritas e foram escritas muito tempo depois não quando as coisas aconteceram isso é um ato de inteligência de sabedoria para nós lermos a escritura depois o senhor se refere a João Paulo II que carregou até o fim a sua cruz a sua estola e depois o senhor diz que será que o Papa Bento XVI ele deixou a sua missão a sua responsabilidade será que ele abdicou a cruz da responsabilidade do pastoreio do povo de Deus será que foi um erro a sua eleição eu posso dizer-lhe senhor Raimundo que o pontificado do Papa Bento XVI resplandece gloriosamente quem é o Papa o Papa é o Bispo de Roma e desde muito a tradição de legislação da igreja diz que é possível que quando não tem as forças necessárias o Papa pode se quiser renunciar ao exercício do seu mandato de Bispo de Roma foi o que aconteceu com Bento XVI um ato de extrema humildade e vou dizer de muita santidade e ele sabe que abriu o espaço para o magnífico pontificado que temos hoje do Papa Francisco ele levou a sério e plenamente quando viu que as suas forças de saúde não eram suficientes ele teve a coragem a humildade a dignidade de renunciar a sua missão de Bispo de Roma e portanto a sua missão como Papa como ponto de unidade na igreja e continua ajudando a igreja através da sua oração do seu exemplo do seu recolhimento uma figura impressionante santos todos nós precisamos ser todos nós temos a vocação da santidade e quando reconhecemos através da igreja a vida e a santidade de alguém é justamente porque essa pessoa viveu num nível heróico a vida do evangelho e do segmento de nosso Senhor Jesus Cristo eu recebi uma mensagem de Marlova Serra agradeço as palavras ensinamentos sobre o evangelho pela explicação clara e colocação sobre a vida de Jesus que muitas vezes não conseguimos entender sou médica e escuto sempre a voz do pastor quando estou me dirigindo ao trabalho grandiosa iniciativa da fundação Nazaré meus agradecimentos por tocar nosso coração e fazer entender melhor a palavra de Deus vejam que coisa linda médica faz parte da pastoral da liturgia da pastoral da acolhida é dizimista participa na basílica da Adenasa muito obrigado doutora Marlova exatamente por esse seu testemunho de participação de alegria de convivência conosco Arlindo Reis fez uma pergunta a respeito da paróquia onde mora e eu quero dizer senhor Arlindo seria muito importante o senhor estabelecer o seu contato há poucos dias a paróquia a que o senhor me refere o senhor sabe qual é a paróquia teve uma presença muito importante do bispo auxiliar da arquidiocese Dom Teodoro que voltou muito impressionado com a vitalidade das muitas comunidades das pastorais seria bom o senhor se aproximar e conhecer mais de perto a vida da própria paróquia Glaucia Beatriz Correia pergunta se os ministros da Sagrada Comunhão podem expor o Santíssimo no altar durante a adoração podem o que não lhes cabe porque é próprio do padre ou do diácono é dar a bênção eucarística mas levar o Santíssimo Sacramento do Sacrário para o altar e depois recolhê-lo o ministro da Sagrada Comunhão pode fazer isso sem nenhuma dificuldade o que não pode é dar a bênção do Santíssimo isso não é próprio da função do ministro da comunhão padre Everson que é vigário paroquial da paróquia São Vicente de Paulo no Paar ele me pediu para colocar em relevo uma coisa muito importante no mês de julho tivemos a experiência da semana missionária e ele pediu que toda arquidiocese agradecesse aos jovens o testemunho dado durante aquela semana missionária e dizer a juventude que não se deixe vencer pelo medo tivemos tantas coisas boas também provações na última noite os jovens missionários foram inclusive roubados por pessoas que penetraram lá exatamente no alojamento onde se encontravam mas Donineu me dizia que a missa de encerramento a missa de envio da semana missionária foi tão bonita tão intensa tão forte com tanta participação e com aquele elã missionário com o qual os nossos jovens que beraram 300 missionários fizeram essa experiência de uma semana missionária em Mosqueiro saíram dali dispostos a continuar o trabalho em suas paróquias Padre Everson parabéns a você parabéns a toda a equipe do setor juventude da nossa arquidiocese que se envolveu preparando seriamente a realização desta semana missionária que se Deus quiser trará muitos frutos para a vida de nossa igreja especialmente para a nossa juventude durante esses dias nós divulgamos em nossos meios de comunicação o insistente pedido do Papa Francisco para que rezemos nas intenções destes pontos muito complicados em nosso mundo há uma pergunta feita por Sandra Pinheiro da pedreira como podemos entender a violência em Israel e a morte de gente inocente o Papa tem insistido muito para nós rezarmos há poucos dias eu recebi uma declaração do Conselho Pontifício para o Diálogo Religioso que faz que faz uma lista de coisas terríveis que acontecem lá no Iraque no norte do Iraque massacre de pessoas apenas pelo motivo de pertença religiosa a prática da decapitação da crucifixão e cadáveres de pessoas dependuradas nas ruas nas praças públicas os cristãos sendo obrigados ou a se converterem ao Islã ou então a pagar um tributo alto ou o exílio essas coisas são desses dias a declaração do Conselho para o Diálogo Religioso é datada do dia 12 de agosto poucos dias isso estava acontecendo a expulsão forçada de dezenas de milhares de pessoas crianças anciãos mulheres grávidas doentes a prisão o roubo de jovens moças e mulheres pertencentes a algumas comunidades muçulmanas e comunidades cristãs como troca como material de troca de guerra a destruição de lugares de culto de mausoléus e lugares que representam a história tanto de muçulmanos quanto de cristãos a invasão e a destruição de igrejas e de mosteiros a retirada dos crucifixos e outros símbolos religiosos cristãos assim como de outras comunidades religiosas também muçulmanas a destruição do patrimônio religioso cristão de um valor inestimável uma violência com a finalidade de aterrorizar as pessoas por isso o conselho dos leigos e eu há poucos dias nessa viagem à Itália estive também com um anúncio apostólico lá no Iraque conversamos e ouvimos tantas coisas que estão acontecendo dolorosíssimas então nós podemos sim fazer muita coisa podemos rezar nas intenções dessas situações que estão ali no Iraque ou a situação na Ucrânia ou lá de Israel com os palestinos a pergunta que me foi feita como a gente vai entender isso é o mistério da iniquidade porque Deus não quer isso para ninguém para cristãos para muçulmanos para ninguém Deus não quer que ninguém trate os outros dessa forma como está acontecendo há um tempo atrás quando estava para ocorrer uma invasão da Síria por forças ocidentais o Papa fez uma convocação de um dia de oração em jejum foi o dia 7 de setembro do ano passado ele pediu esse dia de orações e eu soube de uma autoridade grande importante que as coisas não se resolveram em primeiro lugar porque aconteceu a tratativa internacional mas a grande função foi exercida pelos cristãos sobre a liderança do Papa que rezaram a oração pode transformar e efetivamente transforma a vida das pessoas e a vida do mundo abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém